Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Chora, viola! Em verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz O monte de alemã de falsas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão boy, bebendo alegria onde há��omem Cantando interpreta a poesia Pesce thee Você ama a poesia Couture loja O mal se espantar Português Couture loja Depois lideraavana E performed melana Ordeизor Fácil, percí Minha alma é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, venido por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento, venido por dentro sem nunca cansar Eu não esperava essa ordem aqui, né? Caminheiro que lá vai o rumo da minha terra Por favor, passa a parada na casa branca das pernas Ali mora uma velhinha chorando o filho seu Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Caminheiro, diga pra mãe Vê lá vem do que é meu Cuidar vem do meu cavalo E o que nasce o pai do meu Do meu cachorro campeio Meu garo lindo brigador Minha velha estimada Que um violão dorador Vai, meu garotinho Eu quero o filho, eu quero o filho, eu quero o filho, vai Uhul Me faça esse patô Uhul Uhul Uuuu Te dou uma Tchau.